Sampaio Correia bate o São José e está na final do primeiro turno do Campeonato Maranhense. A equipe já embarcou com destino a Mato Grosso, onde enfrenta o operário em Vazia Grande pela Copa do Brasil. Motoclube de São Luís finaliza os trabalhos e pega Chapecoense no Castelão nesta terça-feira de Carnaval. Com esses assuntos estamos iniciando aqui mais um conteúdo no canal Nécio Costa Narrador. Olá minha galera, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta com mais um conteúdo aqui no canal Nécio Costa Narrador. O Sampaio Correia ontem jogou diante do Peixe Pedra e ganhou o jogo de 1x0. O time tricolor do São Pantaleão foi totalmente diferente daquele tal mistão que a gente imaginava que o técnico poderia colocar. Na verdade isso foi muito falado, poupando jogadores para mandar um mistão a campo, porque a prioridade seria a Copa do Brasil. Não foi isso que nós vimos. Daquele time que estamos acostumados, o Brigatti mandou força máxima. Só que sem o goleiro, Gabriel Batista, que foi exatamente o técnico que fez essa opção, mas uma vez mexeu no gol. E também do Van na lateral. Eles estiveram fora, mas no contexto geral o Sampaio Correia foi para cima. Acho até que esse seria o time para enfrentar o tricolor lá na Boa Terra pela Copa do Nordeste. Quando ele mexeu na lateral direita, tirando ali o Van, aliás, colocando o Van e tirando o Maurício. E lá também mexida no sistema de ataque do time do Sampaio Correia, tirando o Heron e colocando o Anderson. Então para esse jogo contra o time do São José, aí sim, o Sampaio Correia foi com uma formação que a gente considera como uma formação ideal do Sampaio Correia. Entretanto, o time não se ouve bem no jogo diante do São José. Mas também vamos dar méritos aqui para o adversário, que é muito bem, é conduzido pelo Dijair Ferreira. Com bons jogadores, time vendeu muito cara a derrota sofrida para o Sampaio Correia. E é importante que a gente não veja só o Sampaio Correia, mas também valorize o trabalho que está sendo feito pelo São José Esporte Clube, o São José de Ribambá. Então, o jogo de ontem foi um jogo em que o Sampaio Correia, mais uma vez, sofreu para ganhar, é verdade. Mas está na final. O importante foi a vitória, vai fazer o super clássico da final do primeiro turno. No modo que bateu o Pinheiro, já estava só esperando para ver quem iria enfrentar. E deu o Sampaio Correia. O jogo não foi nada fácil, vamos repetir. E agora é o Sampaio Correia dar uma virada na chave, porque já tem Copa do Brasil. O zagueiro Joécio foi quem marcou o gol do Sampaio Correia na vitória diante do Peixe Pedra. Joécio fala aqui no canal, Laércio Costa, narrador. Verdade, a sequência de jogos aí está sendo muito intensa. Praticamente a gente não tem tempo para treinar, descansar e jogar. Mas graças a Deus conseguimos esse bom resultado, nos colocar na final. A equipe lutou muito, criamos várias chances. Poderia até ser um jogo mais tranquilo, mas a equipe do Sampaio é uma boa equipe. Mas graças a Deus conseguimos esse resultado que foi importante para a gente. E agora, quarta-feira, fazer um grande jogo lá e trazer essa classificação para a gente. E é isso, sem tempo para qualquer outra atividade, o time tricolor de aço já embarcou com destino a Mato Grosso. Onde lá de Cuiabá ainda vai pegar umas duas horas de estrada para chegar em Vazia Grande. Onde vai enfrentar o Operário. Um adversário até um tanto quanto, que não se sabe lá tanta coisa. Não está bem no campeonato Mato Grosso. O Sense não disputa as semifinais dessa competição, desse momento. Então aí está o Operário, que é o adversário do Sampaio Corrêa. Nesta quarta-feira, dia 2. Quarta-feira, dia 2 de março. Então o Mato entra em campo no dia 1º, terça-feira. E no dia 2, na quarta-feira, é a vez do Sampaio Corrêa. O jogo é 16 horas e 30 minutos. Você vai acompanhar aqui também no canal Lá é Suposta Narrador. Mas, minha galera, o Sampaio Corrêa tem que botar as barbas de molho. Nas últimas duas edições dessa competição, em 2021 e 2020, o Sampaio Corrêa foi eliminado na primeira fase. Portanto, todo o respeito ao adversário. Mas o foco também de que é o time que já entra classificado. Joga pelo empate o Sampaio Corrêa lá em Vazia Grande, no estádio Dito Souza. Então, Bolívia querida, pode ter a mesma formação que enfrentou o São José. Acredito que, talvez, entre lá o Gabriel Batista, já que a gente observa esse rodízio, acho até desnecessário no gol do Sampaio Corrêa. O Brigado tem que se definir por um goleiro e dar entrosamento, reflexo, conjunto. Porque é preciso que se tenha também conjunto e ritmo de jogo. O goleiro, principalmente, precisa do seu reflexo e precisa estar jogando. Mas vamos ver o que ele faz agora para esse confronto diante do operário. Creio que o time deve ser com o Luiz Daniel ou o Gabriel Batista, trazendo o Maurício, Joécio, Nilson Júnior e João Vitor. Não vai ser também... Acho que o time vai ser o mesmo que vinha atuando no meio de campo, já com um bom entrosamento, Wesley, Dias, Ferreira e o Soares. Ele lá na frente, Pimentinha, Poveda e Heron. Não deve fugir muito desse time aí que vai enfrentar o operário pela Copa do Brasil. Repito, o Sampaio Corrêa precisando de um empate, somente um empate e uma vitória para se classificar. A derrota é para o time da casa. Então, o visitante já entra ali com o empate, né? Já, vamos dizer assim, já entra classificado para essa competição. Então, moçado, é ficarmos de olho aí no Sampaio Corrêa, no técnico Brigatti para ver se ele vai mandar mesmo nessa formação que acabamos de falar. Contra o São José, não foi aquele desempenho que todos nós pensávamos, mas, enfim, o Sampaio Corrêa até que realizou uma partida aceitável. Então, repito aqui, vamos valorizar o adversário, o Peixe Pedra, que jogou bem. Não venceu o jogo, é verdade, mas vendeu muito caro essa derrota para o time Tricolor de Aço. E o Motoclube de São Luís, o time rubro-negro-maranhense, que estava só esperando o seu adversário para a decisão do primeiro turno, em data ainda a ser marcada pela Federação Maranhense de Futebol, já sabe que terá o Sampaio Corrêa, o superclássico, e a expectativa é que possamos ter um grande público, e eu não vou deixar por menos que o torcedor compareça, afinal de contas, é o maior clássico do nosso futebol, Sampaio Corrêa, o superclássico do futebol do estado do Maranhão, e Motoclube de São Luís. Então, Motoclube Sampaio Corrêa, Sampaio Motoclube, decidindo aí o primeiro turno dessa competição. Motoclube que também já virou a sua chavinha há muito tempo, trabalhou durante todos esses dias, desde o jogo com o Pinheiro, quando se classificou, para o jogo diante da Chapecoense. Então, trabalhou esse tempo todo aí para encarar a Chape, a Chape que não vem bem também no campeonato catarinense, vem inclusive de derrota para o Arsílio Luz, mas estava sem quatro jogadores. Mas eu posso adiantar que o goleiro João Paulo está de volta, o atacante Perotti, o lateral Fernando, enquanto eles estarão à disposição do técnico interino, que é o Boliva, que é quem vai jogar com a vantagem do empate, aqui na casa do adversário, o Motoclube tem a obrigação de vencer o jogo, se quiser seguir em frente. Essa premiação é muito boa, só pela participação, já embossou o Motoclube, são os R$ 620 mil, assim também como o Sampaio Corrêa, passando para a segunda fase, aí embossa mais R$ 750 mil. E para uma terceira e eventual terceira fase, o Sampaio e o Motoclube de São Luiz também, estarão ali embossando mais de R$ 3.270 mil. Então, é a corrida do ouro, é muita grana que a CBF coloca na Copa do Brasil. Então, tanto o Motoclube quanto também o Sampaio Corrêa tem que focar muito nessa competição, o Moto jogando aqui é o primeiro Maranhense, depois do Tum Tum, né? O Tum Tum entrou e ganhou o Volta Redonda. O Motoclube de São Luiz agora, neste meio de semana, é o primeiro Maranhense que vai entrar em campo, já nesta terça-feira, para pegar a Chapecoense. E na quarta-feira, 16h30, em Vazia Grande, o Sampaio de Antido Operário. O técnico Carlos Ferro trabalhou a equipe no Estádio Castelão, local da partida, repetindo mais uma vez, o horário é 19h, no Estádio Castelão. Torcedor do Motoclube está sendo convidado, convocado, da forma que você quiser, para esse jogo. Então, a torcida muito animada, o Motoclube disputando aí uma competição a nível nacional, precisando do incentivo, do apoio da força da sua torcida lá nas arquibancadas. Entendo que o técnico Carlos Ferro já tem aquele time que vai colocar a campo, eu me arrisco aqui a dar um provável time do Motoclube de São Luiz, João Paulo, Diego Renan, Anderson Cearense, Kevin e Esquerdinha, Codó, Jair, Linniker ou Vanderlei, Ted Love, Dadson e Oséas. Pode ser esse o time do Motoclube para encarar a Chapecoense nesta terça-feira, sete da noite, no Estádio Castelão. Não esqueça, minha galera, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, deixe os seus comentários aqui embaixo, nos acompanhe nas redes sociais. Lembrando que amanhã tem transmissão aqui no canal Lécio Costa Narrador, também tem transmissão na quarta-feira para Sampaio Corrêa e Operário. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais.